Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito importante para você que é profissional barbeiro. Quero falar sobre agilidade nos processos. Quanto tempo você tem gastado para fazer um degradê muito bem feito? Quanto tempo você tem gastado para cortar um cabelo com tesoura muito bem feito? Nós sabemos que isso acaba sendo um entrave, que isso acaba sendo uma trava, vamos dizer assim, para o profissional. Ele não consegue, na maioria das vezes, entregar algo muito bem feito em um tempo muito bom. E eu quero dar algumas dicas aqui, eu quero falar sobre isso aqui neste vídeo. Quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha no meu Instagram, acompanha no Barbedee Academy, nos meus eventos e tal, sabe que eu entrei no ano de 2020, de 2021 também, muito focado em agilidade dos processos. No Barbedee Academy nós ensinamos muitas divisões que são essenciais para você aprender, principalmente se você quiser se tornar um educador, se você quiser se tornar um professor da área da barbearia. Mas nós sabemos também que essas divisões podem ser otimizadas, algumas coisas podem ser mais rápidas e mais fáceis, vamos dizer assim. Nós sabemos que para ter um degradê perfeito ou quase perfeito também, ele precisa de muito tempo para ser executado. Mas nós sabemos também que dá para fazer um cabelo muito bem feito em um tempo muito curto, em um tempo que vai aumentar a sua produtividade no seu dia a dia. Está vendo esse cabelo que está aparecendo ali na sua tela? Bom, esse cabelo é um cabelo que ele é feito para promover o trabalho, para gerar likes, para gerar curtidas, para gerar engajamento no YouTube, no Instagram. Não é um cabelo que aos seus olhos você conseguiria fazer todos os dias dentro da sua barbearia. E se eu te dizer que é possível você executar cabelos assim também no seu dia a dia, otimizando o seu tempo, otimizando ali a sua agenda e aumentando ainda mais os seus lucros financeiros dentro da barbearia? Você pode pensar assim, Elias, isso é impossível. Eu estou aqui para provar para você e para mostrar para você que isso não é impossível. Está vendo esse cabelo finalizado dessa forma bonita, essa escova legal, esse cabelo bem encaixado que vocês estão vendo aí? É possível você fazer um cabelo desse muito rápido. Você sabia que esse degradê que está passando aí na tela para vocês, eu fiz ele junto com essa conexão em apenas 10 minutos. Exatamente isso, 10 minutos. E sabia que esse topo que está sendo escovado aí, que está sendo finalizado, eu fiz ele em apenas 30 a 40 segundos. E eu quero te convidar para experimentar isso e para ver isso de perto e também de forma online. Pensando nisso, nós criamos um workshop online, criamos algo muito legal, muito interessante, que vai ser nesse espaço incrível que vocês estão vendo aqui, no dia 7 de fevereiro. Nesse dia 7 de fevereiro, nós vamos falar muito sobre produtividade e agilidade nos processos. Eu quero passar para você qual que é a minha metodologia, que eu passo no Barberdé Academy, que eu passo no Barberdé Online, tudo isso para você fazer um cabelo muito rápido, muito legal e muito bem feito e que vai aumentar os seus lucros dentro da sua barbearinha. Seu Elias, como que vai funcionar esse workshop online? Em 2020, por causa da pandemia, muitas pessoas me pediram isso, falaram, cara, faz um workshop online, estava na moda em geral fazendo isso e tal. Só que eu não sei fazer nada de qualquer jeito, eu não sei fazer nada de forma tocada, vamos dizer assim. Então a gente alugou o espaço que vocês estão vendo, vamos ter um palco aqui, vamos trazer as iluminações, vamos fazer um cenário maravilhoso aqui para mostrar isso para você com a qualidade absurda. Então como que vai funcionar? Você vai pagar um valor de R$197 para receber um link de acesso, com uma senha para você ter acesso a esse evento, que vai começar de manhã e vai terminar só à tarde, com intervalo apenas para o almoço. Então esse valor de R$197 é para você que não é aluno do Barberdé Online. Para você que já é inscrito no Barberdé Online, é um aluno ativo lá dentro do Barberdé Online, você vai pagar apenas R$97. Então você vai passar um domingo lá da sua casa e eu daqui passando as técnicas. Não vamos falar muita coisa legal aqui. Não vamos falar só sobre cabelo, terão outros assuntos também, mas vai ser exclusivamente comigo, não teremos outros profissionais aqui falando para vocês. Então coloca na sua agenda aí, nós vamos deixar um link aí ou na descrição, ou no story ou no link aqui do YouTube para você fazer a sua inscrição. E para você que tem interesse de ver tudo isso daqui de perto, para você que quer ter essa presença VIP aqui, nós teremos aqui nesse espaço 15 a 20 cadeiras disponíveis para fazer uma presença VIP. Você vai assistir todo esse bastidores aqui, vai estar com a gente, vai passar o dia aqui com a gente, vai almoçar aqui com a gente. Ao final do dia não será transmitido, mas vai haver aqui nesse espaço que vocês estão vendo aí fora, nessa passarela linda e maravilhosa, vai ter um desfile da Babum, vai ser o Babum Fashion Day, vai ser um evento, um desfile de moda, onde todos os educadores da Babum virão para Belo Horizonte para fazer os cabelos, a gente vai trazer modelos, vão ter looks variados e tal. Então para você que curte moda, que você curte tendência, é muito legal você vir para cá. Então serão apenas 20 vagas presenciais e vagas online também serão limitadas, mas nós não temos um número aqui específico para falar para vocês. Então são duas coisas diferentes, tá gente? O workshop online, que você vai pagar esse valor que eu falei para vocês aí, sendo ou não aluno. E se você quiser vir passar o dia aqui conosco, você vai fazer presença VIP, você vai ter toda essa experiência aqui junto conosco, tá bom? E à noite vai ter um coquetel aqui de lançamento da Babum, a Semet Effect, para poder conhecer os educadores da Babum e tal. Enfim, cara, a gente está preparando uma experiência aqui muito incrível, tá? Então não tem muito tempo para você pensar não. Não tem muito tempo, ah, eu vou pensar. A hora que você pensar, as vagas VIP já acabaram. Então será dia 7 de fevereiro, de manhã até a tarde. Então a gente espera vocês, tanto online quanto presencial. A gente se vê. Tchau! Tchau!